Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um conteúdo aqui do canal. Olha só esse notebook que está em promoção durante a Black Friday. Esse é o notebook ASUS X515JF-EJ153T. Ele é um notebook intermediário para você estudar, trabalhar com projetos gráficos de nível médio e também rodar alguns jogos. Ele é um notebook que pesa aproximadamente 1,8 kg e que tem na sua parte interna uma estrutura reforçada em metal para proteger os componentes. O processador dele é um Intel Core i5 da 10ª geração, modelo 1035G1, que possui 4 núcleos, 8 threads e frequente clock de até 3.60 GHz. Ele traz 8 GB de memória RAM com barramento DDR4, frequente clock de até 2.400 MHz. A sua placa gráfica integrada é a Intel UHD Graphics da 10ª geração. E o seu SSD é um M.2 PCE com suporte NVMe, que tem 256 GB de espaço total de armazenamento. Nele você já vai encontrar pré-instalado o sistema operacional Windows 10 Home. A sua placa de vídeo dedicada é a NVIDIA GeForce MX130, que tem 2 GB de memória VRAM. E o barramento é o GDDR5. É uma GPU dedicada, recomendada para você rodar alguns jogos e também para auxiliar na hora de renderizar os projetos gráficos. A tela é de 15.6 polegadas com resolução Full HD, que conta com tecnologia antireflexiva. O teclado é em português com padrão BNT2. Então é isso, tá pessoal? Para aproveitar essa promoção é só acessar o link da descrição. Finalizamos por aqui. Forte abraço e até a próxima. Forte abraço e até a próxima. Forte abraço e até a próxima.